Agora eu vou te ensinar a fazer economia de verdade. Onde tiver esse banner aqui, sinalizado Shop Tour, pode entrar. Vem comigo, pode entrar porque tem promoção de verdade. O preço é campeão e tem várias lojas. Uma delas, essa aqui, Maraia Design, sua casa está aqui. Gente, olha só que loja grande. Uma que você já chega aqui e já tem uma noção de como que os móveis vão ficar na sua casa. Porque aqui a loja é completa, o showroom é muito bacana. E tem uma promoção que, olha, vai ficar com seus móveis velhos só se você quiser. Promoção, sala de jantar, mais sofá retrátil de três lugares, mais rack com painel. Tudo isso por apenas 12 prestações de R$ 499. 12 prestações de R$ 499 e você ainda ganha uma mesa de centro e uma linda poltrona. Gente, é imperdível. É a Maraia Design esperando você aqui no final da Timóteo Penteado. O número qual que é, Elinho? 47, 24. Fala pra gente o telefone agora. 2225-0551, vem pra cá, Maraia Design. Maraia Design, vem que é show.